Bom, eu agora não posso falar mais do governo, porque eu já me acolto em pé. Agora, eu já mal, o governo pagou tudo, eu não pagou tudo. Falei, aí a rosa, que é a corrada, a corrada, a corrada, a corrada. Agora o governo é o melhor do mundo. O melhor do mundo, o rosa. O governo é o melhor do Estado. O governo é o governo bom, o coitado, o que vai fazer? Eu não tinha a corrente, porque nunca paguei. É? É? Agora o governo é o primeiro, não é? Eu estava com um efeito, né, de todas as coisas. É... Não é bom. Não é bom, não. Não é bem que eu sou um ano bom de uma pimenta, eu não falo que eu tenho que ser um ano bom. Não, não porque eu sou o caso.